Gold Roger chegou cedo demais, Toki viajou 800 anos para um dia prometido, Oden queria abrir as fronteiras de Wana 20 anos atrás e Barba Branca prometeu que o mundo veria a maior guerra de todas quando Joy Boy voltasse. A questão é, como eles sabem disso? E a resposta para isso acaba revelando como vamos entrar na maior guerra do mundo e como um poder capaz de ofuscar o próprio Deus do Sol vai surgir em One Piece. Quer saber mais desses segredos? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje estou trazendo uma teoria que eu tenho há muito tempo na minha cabeça e eu queria apresentar para vocês e ela vai explicar diversas coisas. Profecia, amanhecer, poder supremo que vai superar Nico, Deus do Sol, por que Gold Roger? Chegou cedo, o que é o globo de Ohari e outras grandes dúvidas. Então assiste até o final se você quer ficar confuso, porque aqui não tem resposta. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever e inscritão que é Mangalático. Pior geração, dispara like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, tudo sobre a escuridão que antecede o amanhecer. Existe uma profecia para os tempos atuais do mundo de One Piece. A volta do soberano do mar, Joy Boy, que é algo aguardado. Gold Roger descobriu isso no lugar que ele chamou de Left Tail e foi ali que Roger riu e disse que chegou cedo demais querendo ter nascido na mesma época de Joy Boy. Porém, sempre assimilamos apenas o fato de Roger não ter Poseidon ao seu lado por ter nascido em um tempo diferente para explicar porque ele chegou cedo. Mas ao longo da história, vários personagens fizeram a menção de um tempo prometido fiel que o mundo viraria de cabeça para baixo. No entanto, todos eles sabiam que a hora ainda não havia chegado incluindo Lady Toki que viajou 800 anos atrás para um tempo específico em busca de One porém, ela também queria chegar especificamente nos tempos atuais e só parou 28 anos atrás porque conheceu Oden. A questão é, como um tempo prometido foi profetizado e porque essas figuras sabem que esse tempo é agora? No ano de 1524 ao qual Luffy emerge como Joy Boy. Primeiro vamos dar uma olhada nessas figuras históricas e o que eles disseram. Primeiro, o rei dos piratas, Cody Roger. Charlie disse a Roger que levaria mais 10 anos até Poseidon nascer e os reis do mar previram um total de 15 anos para Poseidon despertar seu poder. Mas essa informação por si só não é suficiente. Uma arma ancestral não é motivo suficiente para ele declarar que chegou cedo demais. Ele encontrou Leftail, mas no final das contas não encontrou como utilizar o tesouro One Piece. Ele esperava então ter um filho que seria o próximo rei dos piratas e apostava que Ace seria aquele a completar a vontade herdada. Outra figura importante com o Zuko Oden. Quando Oden voltou da sua viagem com o Roger, ele estava ciente da história do ano, bem como de outros segredos. Curiosamente, ele aconselhou o Toki a pular mais 20 anos se ela desejasse ver o futuro que esperava ver. Durante a sua fervura, ele declarou que o mundo inteiro está esperando 800 anos para o retorno de Joy Boy. Oden previu que uma guerra começaria em 20 anos, tempo atual da história, e que as fronteiras do país do ano deveriam ser abertas, uma vez que foram fechadas pelos Kozuki para se protegerem de um poder exterior. Outra grande figura do mundo de One Piece surge lá em Marineford. Barba branca, lendário, declarou que alguém se levantaria, carregando em suas costas séculos de história e desafiando o mundo, causando assim uma grande guerra que tanto Sengoku quanto o governo mundial temeriam. Esses três homens, Itoki, sabiam de uma guerra iminente. Eles também sabiam quando isso aconteceria, mas como? E eu guio seus olhos para os céus. Além do nosso planeta, no espaço. Eles sabiam porque estavam esperando um evento específico acontecer. Eles estavam esperando um eclipse solar. Você pode dizer que eclipses solares não são tão raros assim. Você pode estar certo. Eles acontecem uma vez a cada 18 meses do nosso mundo. No entanto, quando se trata de eclipses solares acontecendo no mesmo local, eles acontecem aproximadamente a cada 400 anos. Então, quando vamos ver os eventos que aconteceram 400 anos atrás, da linha temporal de One Piece, temos Nolan pousando em Jaya, descobrindo a cidade perdida de Xandora, e criando um vínculo com os Xandias, o grande guerreiro Calgara, e Ryuma também sendo ativo em Uano, matando um dragão e se tornando o deus da espada. O Kenoki Upstream manda os Xandias para o céu. E eu acredito que Oda não escolheu esse período de 400 anos aleatoriamente. Calgara, Xandora, Nolan, Ryuma, foram figuras importantes do seu tempo, e ainda podemos estar perdendo algumas informações. E por quê? Se voltarmos mais 400 anos, chegamos a 800 anos atrás. Território do século perdido. O que quer que tenha acontecido durante o século perdido, acho que no final desses 100 anos, um eclipse estava envolvido de alguma forma, e foi profetizado o retorno de Joy Boy, ligado justamente a esse eclipse. Um evento astronômico, que permite calcular com exatidão, o ano em que ele vai acontecer. Os supernovas não receberam esse nome por acaso. Tem muita astronomia envolvida em uma pista. Então, creio que um eclipse foi utilizado, para saber exatamente o tempo prometido, pois o rei javanês Jayabai, ao qual Joy Boy foi inspirado, é conhecido por suas profecias, e muitas delas envolvem eclipses completos. Agora, indo um pouquinho além, eu creio que eclipse solar, tem a ver com o alinhamento e posição de outros planetas. O modelo na biblioteca de Ohara, se parece mais com uma esfera armilar, baseada em um modelo geocêntrico. A esfera armilar geocêntrica, aparece na bandeira de Portugal, e a Península Ibérica é importante em uma pista. Para quem não conhece, essa esfera armilar, é uma ferramenta astronômica, que consiste em uma representação esférica, do nosso universo com o planeta no centro. O instrumento funciona como uma espécie de bússola, que adota o sol e estrelas, como ponto de referência, e era utilizada em navegações. A esfera armilar, se tornou um objeto importante, durante o período das grandes navegações, virando um símbolo, dos descobrimentos portugueses da época, e por isso está na sua bandeira. Muitos talvez não sabem, mas a escolha de Luffy ser brasileiro, não tem a ver com sermos um povo alegre. É porque o Brasil é a pátria irmã de Portugal. O Brasil é representado por Luffy, e Portugal por Portigas de Ace, seu irmão mais velho. Para vocês entenderem mais dessa inspiração, Portugal foi conhecido como Reis dos Mares, na época das grandes navegações, e entre tantas regiões conquistadas por Portugal, o Rei dos Mares, como era conhecido, um salto aos olhos, um pequeno reino chamado Reino de Goa. E sim, é a mesma ilha de Luffy no seu mundo, inclusive com o mesmo design. Legal, né? Mas não para por aí. A primeira referência de Goa, data de 2200 a.C., e uma escrita cuneiforme suméria. Os sumérios são um povo singular, uma civilização a qual a grande maioria das pessoas, já deve ter escutado falar, ao menos uma vez mesmo que brevemente. E eles são a civilização inventora da escrita cuneiforme, portanto a primeira a contar com registros de sua história. Basicamente, eles criaram os puneiglifes, e foram também os sumérios que estudaram as constelações, e até mesmo inventaram o Zodíaco, além de registrarem o movimento do Sol pela linha de visão da Terra, chamando de horizonte o mesmo lugar aonde o amanhecer vai surgir. Os sumérios também acreditavam em deuses, astronautas, e usavam o D para os nomear. D significa jingir para os sumérios. Então você pode ver que essas conexões são bem reais, mas falando da esfera Arbilar de Ohara, por que acredito ser o alinhamento dos planetas? Porque ali temos seis mundos representados, que devem ter sido habitados no passado. Eles representam Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. E qual a sacada, galera? Urano, Netuno e Plutão estão faltando nesse globo. Por que? Porque são as armas ancestrais, que também precisam ser alinhadas, quando esse alinhamento planetário ocorrer. E por isso Rodger chegou cedo demais. Não era apenas Poseidon, mas todas as três armas e o alinhamento planetário. Com isso em mente, você vai ter outra grande revelação aqui. O amanhecer. O que exatamente é o amanhecer? O que muda para o amanhecer profetizado de um dia comum? Todos os dias Luffy e seus companheiros têm um amanhecer. E a única forma de Yoda colocar um amanhecer emblemático, é por conta de uma escuridão total inesperada antes dele. Então, este amanhecer se refere ao que vem após o eclipse. Em One Piece, o Sol representa a liberdade. Uma representação disso está nos Piratas do Sol, adotando a tatuagem do Sol, para esconder a tatuagem do Dragão Celestial. Algo que simbolizava a sua escravidão. Ou mesmo, Nica, Deus do Sol. Portanto, o bloqueio do Sol com o eclipse transmite uma obstrução da liberdade. E o fim desse eclipse solar simboliza então o fim da tirania. E seria literalmente o amanhecer aguardado. Agora vamos ver a profecia de Toque. Como a Lua, você ignora o amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser realizado, será quando nove sombras forem tecidas juntas por 20 anos de noites enluaradas. Só então, você compreenderá o esplendor do amanhecer. Se há um desejo ardente que deve ser realizado, será quando nove sombras forem lançadas. Aqui é onde eu acho que Oda está tentando nos enganar, a pensar que as nove sombras representam nove pessoas que iriam derrotar Kaido. Essa interpretação era originalmente para Orochi, e é isso que assumimos o tempo todo. Porém, Oda deixou bem claro com a derrota das nove bainhas para Kaido, que sempre estivemos errado. Não era sobre eles. A profecia de Toque talvez deve ser tomada literalmente de outra forma. As nove sombras são resultado do eclipse solar que vai ocorrer no final da série. As armas ancestrais e os planetas do globo de Ohara. E Toque enviou as bainhas 20 anos do futuro para conhecerem as pessoas que irão trazer o amanhecer. É por isso que Roger e qualquer pretendente a Joy Boy chegou cedo demais, porque o eclipse ainda não havia ocorrido. Porém, para você ver o esplendor do amanhecer, é preciso lembrar de uma longa escuridão que a antecede. Palco perfeito para a barba negra e os seus poderes das trevas. Quem garante que seu alcance não englobe toda a escuridão, permitindo ele usar o poder máximo da sua fruta, ao ponto de conseguir anular todas as akumas no meio do mundo. Portanto, temam a escuridão total. E é isso meus amigos, eu realmente creio que teremos esse evento acontecendo, tanto por conta da narrativa de Barba Negra e os seus poderes da escuridão, o globo de Ohara casa muito bem, e principalmente por conta do amanhecer, o que muda especificamente desse amanhecer tão aguardado para um amanhecer como qualquer outro. Uma escuridão profunda que antecede o nascer do Sol. E creio que Roger chegar cedo é porque esse evento, ao qual Toki e Oden já sabiam, e o próprio Roger, só aconteceria mais de 20 anos depois. Precisava do alinhamento dos planetas, e claro, das três armas ancestrais que representam os outros planetas. É muito legal isso aí, né? Espero que aconteça. Se você gostou, ficou confuso e conseguiu criar novas teorias aí na sua mente, então, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Olha por assistir. E aí